Yeah Querem tesourar o meu direito de fumar Tabaco, minha sina, fumo em qualquer lugar Você me censurando, tape a respiração Cuidado com o infarto ou o câncer no pulmão Yeah Quero fumar em paz, sentir o meu prazer Tô se descarrando, procuro o meu bebê Acendo o meu cigarro, poluído ao meu redor Com tosse e escravos, a vida é bem melhor Nicotina sempre no meu sangue afermilhado A minha vida é curta, com cigarro ainda mais Tô cagando um monte, se você afalma ou não Fumo na sua casa, na igreja ou no caixão Yeah Quero fumar em paz, sentir o meu prazer Tô se descarrando, encontro o meu bebê Acendo o meu cigarro, poluído ao meu redor Com tosse e escravos, a vida é bem melhor Tô se descarrando, se você afirma ou não Quero entesourar o meu direito de fumar Tabaco, minha sina, fumo em qualquer lugar Você me censurando, tape a respiração Cuidado com o infarto ou o câncer no pulmão Mais um cigarro Outro cigarro Eu sei pra liberdade, eu sei pra morrer Crucificados pelo sistema Mereço a liberdade, eu sei pra liberdade, eu sei pra morrer Mereço a liberdade, eu sei pra morrer Crucificados pelo sistema Crucificados pelo sistema E o câncer no pulmão Câncer no pulmão Câncer no pulmão Câncer no pulmão Por que será que o homem quando foge de si mesmo? Se afoga na bebida e se droga sem parar Será que a vida é imposta, é perder um paletudo? Viver sempre chapado é melhor do que lutar Beber até morrer, essa é a solução O tédio lhe domina, a vida nunca é tesão Mas outro porre desse, você nunca vai esquecer Que o vingado é só seu de mais ninguém Baratas nas paredes, aranhas pelo chão Cobras na sua cama e ratos no porão Problemas na cabeça, não dá quase pra pensar Enfim o dedo na goela, e tem de vomitar Beber até morrer, essa é a solução O tédio lhe domina, a vida nunca é tesão Mas outro porre desse, você nunca vai esquecer Que o vingado é só seu de mais ninguém Beber até morrer, essa é a solução Essa noite terminou, de cara numa privada Problemas voltarão, juntos com a puta ressaca Porque você não bebe, apenas pra se divertir Lute com a cara limpa, você não vai desistir Beber até morrer Beber até morrer Beber até morrer Beber até morrer Falo de anarquia Que luta pra viver O povo hoje em dia Aprendeu a perecer Vai lutar na guia De luta pra viver O povo hoje em dia Aprendeu a perecer A apatia é grande E a crise é geral Se lembra disso sempre Eu te esqueci de um lugar na mão Olhe pra sua vida Tá difícil pra danar Falta isso, falta aquilo Mas pingado vai faltar Olhe pra sua mina Difícil pra danar Falta isso, falta aquilo Mas pingado vai faltar A seleção é grande A nubrela é legal A vida é mais dura Só depois do carnaval A apatia é grande A apatia é grande A apatia é grande A apatia é grande Falo de anarquia De luta pra viver O povo hoje em dia Aprendeu a perecer Falta o dia da guia De luta pra viver O povo hoje em dia A apatia é grande E a crise é geral Se lembra disso sempre Se esqueci Nunca na mão O povo hoje em dia A segurança da terra está em nossas mãos Fazendo maldade, destruindo a cidade No mundo obsceno, onde tudo acontece Estamos fodidos, velhos vão sentir Juventude perdida A segurança da terra está em nossas mãos Drogados, vadios, não querem nada pra vida E os vés ficarão numa fila infernal Trabalhar não importa, queremos não perder Juventude perdida A segurança da terra está em nossas mãos Fazendo maldade, destruindo a cidade No mundo obsceno, onde tudo acontece Estamos fodidos, velhos vão sentir Suventude perdida A segurança da terra está em nossas mãos A segurança da terra está em nossas mãos Sigo razões para se matar Sigo motivos para se conter Sigo maneiras de se revelar Sigo problemas para resolver Um tanto anormal Besteira e coisital Difícil entender Melhor para você Sigo enemigos para enfrentar Sigo理ções para entender Sigo�리ções para aprender Sigo regras para se quebrar Únimo modo para resolver Um tatuá normal, besteira e coisa e tal Difícil entender, melhor para você Sigo Jesus e vou para trás Sigo Jesus e se defender Sigo Jesus e abraça demais Sigo segundos pra você morrer Um tatuá normal, besteira e coisa e tal Difícil entender, melhor para você Qual será o próximo alvo na América? Eu não sei Qual será o próximo alvo na América? Eu não sei Eu não sei Qual será o próximo alvo na América? Usinas nucleares Anas a Disney World Cabrinhos dos lugares Dior Pino Portrait Center Dior Pino Portrait Center Qual será o próximo álbum na América? Na América Na América Na América Na América Os inércoles concreais A nossa vez que for Causa em todos os locais Pior que meu coração Três, letra O telefone tocando Na boca atendido Já fui falando Qual é que é, mano? Por que você tá me acordando É no plano assustado O mundo está acabando Adicionei a perder Nos fica aí marcando E que não acreditei Eu estou repris. E tim de continuar Eu estou repris. Eu estou repris. Eu estou reprindo o something Eu estou repris気. Eu estou repris. O Doutradão Arrastou todas as garotas para o carro dele O Doutradão Arrastou todas as garotas para fora do bar Ei, rapazes, esse cara deve morrer Todo mundo enlouquece sem mulher Todo mundo enlouquece sem mulher O Doutradão Arrastou todas as garotas para a casa dele O Doutradão Arrastou todas as garotas para fora do bar Ei, rapazes, esse cara deve morrer Não é morrer Todo mundo enlouquece sem mulher Todo mundo enlouquece sem mulher O Doutradão O Doutradão Arrastou todas as garotas para a casa dele O Doutradão Arrastou todas as garotas para fora do bar Ei, rapazes, esse cara deve morrer Arrastou todas as garotas para fora do bar Arrastou todas as garotas para fora do bar Quando for mudado, agora é o fim O braque vira crete para te gerar salvação Arrastou todas as garotas para fora do bar Aquele coisa boa você nunca vai achar Música Quem roque está nascendo agora é isso não vai conhecer Temos que nos proteger Os prazeres dessa vida já me daram audição Bites, pop, repressão O que que eu fiz para merecer isso? Música Bote, patro e lilegra, por ser comercial Sex é apenas uma forma de morrer As armas representam o caso policial Aquela tiga, frias, não dá mais para falar Música A degradação tem o seu preço de trecho em trecho para trabalhar Liberdade, droga, de miséria, mercado sério é bom de matar A soma de toda pobreza desmoraliza o social Mão de obra, parte, escravizada, direitos humanos, opcional Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão No Brasil Brasil Escalado pelo tal de gato, explorado pelo fazendeiro Meses, meses, meses de trabalho, enganado e nada de dinheiro Objeto descartável, coagido pelo medo Latifundo, escravagista, opção pelo desespero Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão No Brasil No Brasil No Brasil Espresso da escravidão contemporânea no Brasil A degradação São menos o preso de trecho em trecho para trabalhar A liberdade em troca de miséria Mancada séria pode matar A soma de toda pobreza Desmoraliza o social Mão de obra, parte, escravizada, direitos humanos, opcional Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão Quanto custa um homem no rão? Espresso da escravidão No Brasil No Brasil Espresso da escravidão contemporânea no Brasil Espresso da escravidão Coração A minha cabeça dói Não consigo entender A minha dúvida agora é bem maior Não nasci para sofrer Sinto só gosto de sangue E vontade de fugir Violência por agora é quase um prazer Não confio em mais ninguém A vida me escolheu Não bebo pra esquecer Assim me sinto bem Mal O que fazer? Não consegui Tua razão Para Mudar Sem perdoar Sem discutir Nunca voltar Meu Deus Vai por Seu Andando nas ruas Amor me alugado A fome persegue A vida é tudo errado Não sei se tenho família ou não Talvez no futuro Só tenho incertezas Que resta da minha vida É só desilusão Não quero a sua ajuda Por favor Agressão Agressão Compaixão Vem me confundir Emoção Distorção Paro pra pensar Sentimento Um momento De reflexão Sem amor Sem pudor Não quero nem saber Feche os olhos Para o mundo Que um dia me esqueceu A minha vida Nunca teve algum valor Vou morrer Sem desistir 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 Levante aí do chão, não posso com surpreso não A festa terminou, a turma se mudou, perdemos nossa condução Levante Lino Suzy, levante Lino Suzy Levante garotinha afondada, você tomou um belo pifão Bebendo Coca-Cola gelada, dormiu essa não Levante Lino Suzy, levante Lino Suzy Ei, levante miserável nesse chão Quintas de nós não temos no salão Levante Lino Suzy, levante Lino Suzy O baile acabou Levante Lino Suzy, levante Levante Lino Suzy, levante Seu pai vem me buscar, na certa vai me amassar O velho não é bom, parece um caminhão, não fico nem pra imaginar Levante Lino Suzy, levante Lino Suzy Ei, levante garotinha afondada, você tomou um belo pifão Bebendo Coca-Cola gelada, dormiu essa não Levante Lino Suzy, levante Lino Suzy Levante Lino Suzy Deixa-me te acompanhar Pra casa quero te levar Eu prometo no caminho, nem de peça ou de mansinho, nem um beijo irei roubar Deixa-me dançar contigo, neste baile estou sem par Não pisar no teu pezinho, eu prometo, meu benzinho, plano com você dançar Deixa-me te acompanhar Pra casa quero te levar Eu prometo no caminho, nem de peça ou de mansinho, nem um beijo irei roubar Quando te vi, nervoso tremi, e tudo logo em falta girou A forma que você, foi feita meu bem, papai do céu, fora jogou Sorrisse e eu sorri, então compreendi, que não podia deixar Você ir assim, sozinha sem mim, deixa-me ser o seu bem Nem sequer seu nome eu sei, mas nem precisa me falar Ele logo eu adivinho, entre dois ou três beijinhos, quando em casa eu te levar Deixa-me ser o seu nome, deixa-me ser o seu bem Deixa-me ser o seu nome, deixa-me ser o seu bem